Salve família, bora pra mais um vídeo, final da Copa do Brasil, estou com o meu manto, olha isso aqui ó, pra dar sorte né, um secador aqui pra começar, minha namorada que tá torcendo pro Palmeiras, obviamente, manda um beijinho amor, manda um beijinho, fala vai Palmeiras É, e vai começar hein, Palmeiras e Grêmio, final da Copa do Brasil, vamos, vamos Palmeiras, 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 Palmeiras Beijo, beijo, tchau Olha Rony, olha Rony Rosco Veio cacar e vai embora, vai embora, Santa Want rainha Vem sem carro, vai embora Vai embora, São Paulo Eu participo do canal Tabelando também Me sigam no Instagram E canal Tabelando É pro canal Tabelando Então, canal Tabelando no Instagram Sigam nós Grêmio Agora sim, finalmente Chegou um pra apoiar Irmão, uma demonstração Ô, editor Faz um tanquinho em mim aí Placar, placar pro jogo Mano, um a um Mano, vocês chegaram na metade do jogo Mano, culpa do Juan, que bosta Mas eu também não falei o placar Acho que vai ser dois a um pra um Os cara tem um Vanderlei Coloca o Paulo Vitor no gol Esse cara aí é holandês É o Vanderlei O Vanderlei não tá jogando Porque ele já perdeu duas finais pro Palmeiras No Curitiba E no Santos Então, mano Superdição do Renatão Palmeiras Palmeiras Brasil Palmeiras Brasil Verde e amarelo aqui Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Natural Eu cheguei com 37 do primeiro tempo já E os últimos oito minutos que eu assisti foram uma bosta Cala a boca, velho Ó, vamos lá Esse cara assistiu o jogo comigo pra estar de prova Ó, o primeiro tempo foi bem movimentado Principalmente pelo... Continua Não, é sério Foi bem movimentado Eu quero o meu comentário do Catatau O Grêmio chegou bem quando chegou, tá ligado? E o Palmeiras no contra-ataque tava bem também Então, foi um jogo legal pra uma final Tá sendo melhor que o da Libertadores, por enquanto Teve gol impedido, inclusive Inclusive filmada a reação É Mas é isso, mano Vamos pro segundo tempo Mas eu tô achando que vai dar Palmeiras Eu tô achando que vai dar Palmeiras Porque o Grêmio, os caras... Mano, os caras fazem muita merda, velho Foi dois cartão amarelo de graça E o goleiro, e o goleiro? De graça Goleiro, Paulo Vitor Bota eu no gol Bota o Marcos no gol Marcos, sou bravo no gol, hein Palmeiras Tô com a camisa do Palmeiras, velho Vixe, mano É quase cá Eu sempre tô com o caminho do São Paulo E o jogo do São Paulo, o São Paulo sempre perde São Paulino triste, né São Paulino triste Tô São Paulino, tô São Paulino Não, tô contra mim Eu sou o São Paulinense Ah não, mano Eu sou o São Paulinense Pelo amor de Deus Quer colocar a minha também? Eu nunca mais desejo jogo com você, mano Sério, nunca mais Nunca mais eu vou no Barça E o jogo do São Paulo com você Eu sou o São Paulinense Vamo, moleque Eu sou o São Paulinense Ó, vai ver seu primeiro título, hein Vai ver seu primeiro título Mano, que a gente deu sorte pro Barcelona Pro Real Madrid É ele É ele Te amo, homem Garotinho Fala agora aí, trouxa Ô, Paulo Vitor Ô, Paulo Vitor Você tá assistindo esse vídeo? Ou você defende o canto Ou você fecha o canto Ou você sai no... Você é goleiro, né Ou você sai no atacante Você fica indeciso Olha lá, olha o garoto como ficou Ficou puto, mano Esquece, esquece Não tem jeito É nosso Diz aí Como é a primeira vez ganhando um tique Não, não, não Fez bem virar palmeirense Parabéns Já pode tirar isso aqui Foi estratégia de zica Já pode tirar isso aqui Foi estratégia de zica Não deu certo Funcionou bem, né Sou São Paulino Geralmente quando eu uso a camisa do meu time Ele perde Eu achei que ia dar início Mas é que não é só porque você tá usando Sempre perde, né Olha lá, olha lá, olha lá Gol Segura, segura É campeão, esquece Chama Menino Te amo Te amo Campeão, meu amigo Campeão Olha lá Conta um pouco É lá, é lá Aê, campeão Vamos gritar Vamos gritar na rua Palmeira Campeão Mais um Mais um Palmeiras Torcida que canta e vibra Chama, Palmeiras Ó, deixa o like, se inscreve Meu nome é Tuti Eu sempre esqueço de falar no começo Me segue no Insta também E é isso Mais um ano, São Paulo não ganha nada Fala aí É triste E aí, meu amigo O que você tem a falar aqui, ó Mais um título Palmeiras, campeão Uhul Palmeiras é grande Uhul Uhul